Hoje é 1º de junho e está aberto oficialmente o mês das festas juninas em todo o Brasil. O período é de comidas gostosas, muita música e danças. Para dar tudo certo, as quadrilhas começam há dias os ensaios. A quadra da escola ou o pátio, qualquer lugar que tenha espaço, é ali que acontecem os ensaios para as quadrilhas juninas. O momento é de concentração, mas de diversão também. Tem hora que dá certo, tem hora que o passo dá errado, depois acerta de novo, até tudo ficar ok. Tem que manter aquela energia desde o começo até o final, para não deixar cair mesmo, é bastante cansativo. A gente tem que ensaiar desde o começo, errar, voltar, porque tem que estar impecável para chegar no campeonato e dar tudo certo. Se você acha que as quadrilhas são só coisa de criança ou de quermesse na igreja, nada disso. Existem profissionais que levam muito a sério. Os grupos possuem coreógrafos e tudo isso é necessário para que as apresentações contem uma história ao público. É um trabalho bastante, que existe bastante, assim, uma pesquisa, né? Eles precisam contar uma história. Nessa história eles precisam ter os personagens, eles precisam ter a questão da pesquisa com figurino, com a maquiagem, tudo isso casando com o que eles estão contando, dentro desses 25 minutos. Em Aparecida, existem quatro grupos profissionais de quadrilha junina, o que envolve durante todo o processo cerca de mil pessoas. São ensaios e mais ensaios. Em um mês de junho, como agora, são até 40 apresentações nos 30 dias. E os grupos não se encontram só nessa época, não. É o ano inteiro com várias atividades. É ser um trabalho de todo o ano. A gente vem com ensaios, oficinas, tem de canto, tem oficinas de balé, tem oficinas de dança, de rua. Vocês se tornam quase uma família, né? Porque o ano todo com atividades. E se veem com frequência. Sim, se veem com frequência. Durante a semana a gente se vê, reuniões, e no final de semana fazendo ensaios com horário certinho. Se não vem, a gente vai atrás, vai e leva no hospital se está passando mal. Então é uma família mesmo. E tem mais. Participar de um dos grupos de quadrilha de Aparecida é ainda a oportunidade de se envolver em um projeto social e até mudar completamente o rumo da própria vida. A mudança que a quadrilha junina traz, principalmente para a comunidade, é essa inclusão de pessoas para os nossos grupos. Hoje a gente tem desde menores até maiores, que poderia estar envolvido em muitas coisas neste mundo de hoje em dia. E a cultura nossa, ele consegue educar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, tirando essa marginalização que é o mundo de hoje em dia. Eu já conheci muitas pessoas que mudou. Teve gente que chegou no grupo para dançar, que nem trabalhava nem nada, e falou assim, olha, eu estou gostando disso. Veio uma oficina da dança, ela aprendeu a dançar e começou a participar da oficina. Hoje é dançarino profissional. Os ensaios estão bem no fim, porque agora é esperar para começar as apresentações em diferentes cidades de Goiás. O coração fica a mil, né? Porque é uma preparação muito intensa, muito forte, que a gente passa no decorrer do ano. Quando vai chegando perto, é aquela emoção enorme mesmo, na expectativa de dançar, de fazer bonito. Parabéns, moçada! Parabéns, moçada!